Bem, estamos aqui com a Roberlene Gomes, que é a enfermeira responsável pela UBS do Mutirão. A UBS que agora também passa a atender ao final de semana e também vai passar a fazer aquele trabalho de UBS com horário estendido, é isso? Isso. Essa, se não me falha a memória, é a décima UBS com horário estendido do município. Isso. O que isso vai representar para os moradores aqui da comunidade? Pois é. O que isso vai representar para os moradores aqui da comunidade? Vai ampliar a questão do atendimento, né? Que muita família, muitas das famílias não tem tempo de vir durante a semana. E agora a disponibilidade da questão do atendimento aos sábados e domingos, de 8 às 14. E o atendimento noturno também. Aí no caso é uma outra equipe que faz esse atendimento já? Isso. A partir das 18, né? Isso. E vocês acham que vão atingir um público que não atingiu antes? Com certeza. Muito bem. E que atendimento as pessoas vão ter acesso, assim? O atendimento médico, que eles têm geralmente durante a semana já. E a questão do pré-natal também, que tem gente que não consegue fazer, acho que muitas das mães não conseguem fazer durante a semana. Vai poder ter a possibilidade de fazer durante o sábado e domingo. E a noite também, se quiser. E a noite também. Muito bem. Ok, muito obrigado.